Eu trouxe aqui algumas sugestões somente para vocês avaliarem. São sugestões, mas não entendam como regras. Essas providências podem ser consideradas na elaboração de um programa de treinamento ou nas suas prescrições, quais sejam. A primeira delas, não descartem a inclusão de manobras de automassagens, porque lembrem-se, daquela relação que nós sugerimos entre o latíssimo doce e o redondo maior. Sim? Ok. O que a literatura nos traz acerca das manobras de automassagens? Passei demais. Vou voltar. As manobras de automassagens são uma ferramenta que pode ser facilmente incluída nas suas prescrições de treinamento, nas salas de musculação. Houve a publicação de uma revisão sistemática neste ano que questiona a relevância das manobras de automassagens quando comparado com outras estratégias de aquecimento. Porém, embora aquela revisão tenha contemplado 38 trabalhos, somente um versava sobre membros superiores. Qual é a reflexão que eu tenho a propor? Ora, se é atribuída às manobras de automassagens a possibilidade de minimizar a rigidez do músculo, de aumentar a amplitude de movimento de forma aguda e crônica, existe também uma revisão sistemática, discute efeitos crônicos em decorrência da aplicação das manobras de automassagens. Só para ilustrar, esclarecer, perdão, o que são as manobras de automassagens? O uso de ferramentas como esta, uma bolinha de lacrosse ou um rolo de espuma, para massagear uma determinada região, um determinado músculo, e estas podem ser incluídas antes da sessão de treinamento. Uma alternativa, por exemplo, aos alongamentos. Tudo bem? Vamos ao músculo redondo maior. Se esse indivíduo quisesse alongar o músculo redondo maior, professora, alongar para iniciar uma sessão com ênfase remadas e puxadas. Alongar por quê? Para que esse músculo aponha menos resistência. Tudo bem? Como ele alongaria? Se eu estou diante de um músculo extensor do úmero, adutor, rotador medial, ele traria esse ombro em flexão e rotação? Lateral. Então, ele poderia, por exemplo, segurar um bastão aqui, ó. Sim. Mas para um indivíduo que apresenta desconforto no ombro, talvez não seja a melhor alternativa. E mais, sempre que ele tentar tracionar o músculo redondo maior, lembremos, este está aqui no ângulo inferior da escápula também, tracionando em direção ao úmero. Então, eu preciso de uma boa estabilização produzida por rhomboides maior e menor, e trapézio médio para não deixar esse escápula escapar, entre aspas, na linha de ação ou de tração do músculo redondo maior. Nesse sentido, eu sugiro uma bolinha de lacrosse, vira de frente para mim, perdão. Flexiona o ombro. Eu sugiro uma bolinha de lacrosse sobre o músculo redondo maior contra a parede. Vem para cá agora. Como eu estou ilustrando no vídeo. Ora, imaginem, eu estou diante de um músculo rotador medial, extensor, adutor. Vou massageá-lo com o intuito de ganhar mais liberdade nas ações de rotação lateral, nas ações de abdução, nas ações de flexão. Então, é uma providência útil para preceder os treinos com ênfase remadas e puxadas, e mais, ele poderia usar, além da bolinha de lacrosse para massagear o músculo redondo maior, o próprio rolo de espuma para contemplar o músculo latíssimo do doce, que será treinado naquela sessão. Será treinado naquela sessão. As massagens vão me permitir aportar fluxo sanguíneo, diminuir a viscosidade do fluido intra-extracelular do músculo. Então, poderiam preceder os treinos, como dito, de remadas e puxadas, mas também, percebam, para realizar um desenvolvimento, eu preciso manter rotação lateral, o oiceúmero em rotação lateral, sim ou não? Elas poderiam preceder também aquelas sessões dedicadas ao treino de deltóide e peitoral maior. E falando em peitoral maior, com a própria bolinha de lacrosse, ele poder contemplar, aqui professor, o músculo peitoral maior contra a parede. Simples, providência simples. Então, eu sugiro apenas para vocês, obrigado professor, refletirem sobre a utilidade. Mais uma vez, não quero induzi-los a adotar a ferramenta, mas não descartem, não descartem, pelo menos a possibilidade de conhecer um pouco mais.